Se o cidadão pegar e abandonar um animal, ele tem uma multa de 10 mil reais. Castrações. Primeira vez que o Estado de Santa Catarina coloca dinheiro público para castrar os animais. Seja bem-vindo de volta a mais um episódio do Marços Machado Cast. Hoje estamos aqui na sala de imprensa da Agência AL, que é de onde saem as comunicações oficiais sobre os 40 deputados da Assembleia Legislativa. Deputado, hoje vamos falar um pouquinho sobre proteção animal. Recentemente, a Nilmara, lá de Correia Pinto, da ONG Focinhos Mágicos, que faz um trabalho muito legal na produção animal, pediu ajuda ao senhor, né? Pode contar um pouquinho o que aconteceu? Pois bem, então o que aconteceu lá em Correia Pinto? Os animais não sabem o que fazem direito, onde vão, foram deitar no hospital, na sala de espera. Com ar-condicionado, gostoso, dormindo, chegou alguém e denunciou para a vigilância. A prefeitura teve de ter uma ação. Levou para uma clínica lá em Curitiba, nos colocaram em uma jaula. Depois da jaula, uma repercussão danada foi numa sala. Um lugar um pouco melhor e aí nós colocamos uma ação muito forte, juntamente com a Nilmara, para ir lá visitar, saber como é que está os animais, porque como são seres sencientes, eles merecem o nosso respeito, têm emoções, têm sentimentos. E aí nós temos um vídeo divulgando juntamente com ela, para que os animais fossem adotados. Então o que acontece? Tem as leis que são aprovadas aqui, sancionadas pelo governo do Estado e muitas são divulgadas nesse local. Então, por exemplo, se o cidadão pegar, abandonar um animal, ele tem uma multa de 10 mil reais. E como é que a gente faz isso? Aí que está o pulo do gato. A aplicação da lei que é muito importante. Então nós precisamos colocar câmeras de monitoramento, que as pessoas possam fiscalizar. A rede de vizinhos é muito importante para coibir que as pessoas façam isso. Então essa é uma questão. Outra questão, por que eles estavam na rua? Porque eles foram abandonados, abandonados e não castrados. O poder público vira de lado, não olha para eles. E a partir desse momento nós colocamos recursos para castrações. Primeira vez que o Estado de Santa Catarina coloca dinheiro público para castrar os animais. municípios de porte médio, grande, já tinham através de um TAC, que é um Termo de Ajuste de Conduta do Ministério Público. E a partir desse momento, quando deputado, foram 3 mil castrações na legislatura passada. Isto é, menos 24 mil animais nas ruas sendo abandonados, tendo problemas. Como aconteceu em Ponte Alto, o animal sofreu um abuso. Que o único Estado que tem a aplicação de lei para zoofilia é aqui em Santa Catarina, dos 27 Estados-membros, uma lei de minha autoria. Então essa é a ação do quê? De fiscalizar a aplicação da lei, de trazer os recursos para que a gente possa fazer as castrações. Na legislatura passada, 3 mil. Meta para esse mandato, 6 mil castrações. Isto é, dobra, 48 mil animais serão retirados das ruas de maus-tratos, abandono, atropelamento, problemas. Porque eles são animais que têm posse. Então eles ficam ali, vivem em gangue, e daí um briga com o outro, faz confusão. Mas por quê? Porque eles são igual crianças. Então nós temos que cuidar, proteger. Então essa é uma das funções do deputado estadual. Fazer essa visita em loco, como aconteceu não só em Correia Pinto, como nós fomos lá para Curitibanos, não só lá em Curitibanos, mas também em outros municípios que quando há necessidade de eu ir, para poder fazer um trabalho mais forte e também ajudar as protetoras. Porque não é só você fazer leis e não poder ajudar elas. Nós fazemos todo ano uma janta, que vai ter edição em 2024. Você é o nosso convidado para contribuir lá em Lages, que é o município onde eu vivo e trabalho na região, na Serrana, mas com todo o trabalho de Santa Catarina, para a gente conseguir recursos para poder pagar as clínicas, e aquele problema está devendo, vou dar um problema no coração. Nossa senhora, tem uma que morreu de infarto de coração, os cachorros foram abandonados na rua, e aí como é que fica? Se não tiver um olhar ativo e pró-ativo para as protetoras, nós vamos ter um prejuízo gigantesco de animais sendo abandonados nas ruas. Tem uma protetora em Lages que tem 300 animais em um sítio. E se ela infarta? Então tem que ter um apoio, e é isso que nós estamos fazendo. Deputado, muito obrigada pelo seu trabalho de atuação na proteção animal. E você que segue aí nas redes sociais, que tem o WhatsApp do deputado, ah, eu quero saber onde vai acontecer um mutirão de castração. Manda mensagem lá, que a gente está sempre divulgando, e explicando para as pessoas como participar dos mutirões. Muito obrigada e até o próximo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.